E aí, amantes de animais esquisitos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Douglas Lobo, você está na Lobo Exóticos e no vídeo de hoje nós vamos atualizar vocês aqui um pouquinho de como que está os nossos 21 filhotes de heterômetros petece. Essa é a terceira maior espécie de escorpião do mundo. Recentemente, há mais ou menos 3, 2 meses e meio, 3 meses, a minha Drax, Drax é a minha fêmea de heterômetros, ela teve 21 filhotes. Foi uma surpresa aqui e para os inscritos também, eu não esperava isso e ela teve 21 filhotes. E hoje eu quero mostrar para você o tamanzinho que eles estão, atualizar vocês deles, porque tem muito, muito tempo que eu não mostro eles aqui no canal e já está chegando o momento onde que eu vou começar a doá-los. Infelizmente, não vou conseguir doar para você que está aí no Brasil. Eu vou doar para os brasileiros que, assim como eu, moro aqui nos Estados Unidos. Eu vou enviar um para o Jean, Jean que está em Atlan. Um forte abraço para você, Jean. Eu vou separar um para o Jonathan, do canal Meu Zoológico. Vou tentar enviar um para o Fabrício, do canal Bioexóticos. Esses canais, essas pessoas do Jonathan, do canal Meu Zoológico, vou deixar tudo aí na descrição, beleza, pessoal? E eu quero indicar um outro canal para vocês. É do meu amigo Caio Rocha. Ele é outro brasileiro que mora aqui na região de Boston. Ele abriu um canal recentemente para falar do dia a dia da vida aqui nos Estados Unidos. Se você tem interesse de saber como que é, se você pensa em migrar para os Estados Unidos, vou deixar na descrição o canal dele. Ele ainda, ele está começando o canal agora, já tem um vídeo lá, mas ele vai começar a postar vídeos semanalmente. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje, vamos começar a falar do vídeo de hoje. Vou atualizar vocês um pouquinho dos nossos escorpiões. E eu quero perguntar para você, você tem interesse em saber como que é criar escorpiões? Se você tem, deixa aí nos comentários, porque dependendo do feedback de vocês, eu vou fazer uma série aqui no canal sobre como criar os escorpiões, falar um pouquinho mais deles. Eu tenho aqui, eu acho que três ou quatro espécies diferentes de escorpiões. Eu tenho a segunda maior espécie, eu tenho a terceira, eu tenho um escorpião que grita. Ele é muito legal, eu acho que vou até fazer uma tatuagem dele, eu acho esse escorpião muito bonito. E é isso, se você tem interesse, deixa isso aí nos comentários. Eu vou trazer uma série só sobre escorpiões aqui no canal. E eu também quero que você deixe aí nos comentários perguntas relacionadas a serpentes raras, especialmente jiboias. Eu vou estar indo visitar um Maico, finalmente eu vou gravar com o Maico. O Maico, ele cria jiboias raras. Ele cria lá jiboias de 30 mil reais, jiboias de 40 mil reais. O Maico, ele tem uma pegada mais profissional. Eu sou um robista, entusiasta. Ele já é um profissional voltado mais para um comércio mesmo. Ele vende essas serpentes, ele trabalha com serpentes raras. Tenho uma surpresa para vocês com ele. Ele está lá com a neta da princesa Diamante. Falei um vídeo sobre a princesa Diamante. É uma serpente brasileira que foi vendida para os Estados Unidos por 1 milhão de dólares. E ele está com a netinha dela lá. E eu quero que você deixe aí nos comentários perguntas para eu fazer para o Maico. Como que ele começou no hobby? Qual que é a sua serpente mais cara? Qual que é a sua maior? E eu vou estar mostrando isso aqui no canal. Beleza? Mas sem mais delongas, já falei demais. Vamos pegar os escorpiões. E eu vou mostrar um pouquinho da turma aqui até chegar nos escorpiões. Beleza? Vamos lá? Aqui são todas as minhas slings. Tá aí minhas belezinhas. Duas escondidas e menina. Três cromatopélas e abopo bences. Tem uma sling de metálica. Tarântula abóbora. Aqui eu acho que é uma... Como é que essa chama? Liseodora para ribana. Aqui nós temos uma... Essa aqui é a gramostola rosé. Aqui eu tenho outra Liseodora para ribana. Tá bem grandinha. Temos bungos caboclos. Bastante. Parte de baixo também. Aqui tá a minha avicularia avicularia. Caga demais. Aqui atualmente minha tarântula mais rara. Essa aqui é uma pociotéria... Esqueci. Tigrina. Vescele. É a minha tarântula atualmente mais rara. Mas ela já tá bem grandinha. Com 7 centímetros. Minha... Qual que é essa aqui? Essa é a vagans. Essa aqui é a... Harpactyra palcropes. Coisa mais linda, gente. Meu Deus. Aqui é a feijão. Gente, a feijão eu acho que ela tá na pré-muda, viu? Olha como é que ela tá pretinha. O abdômen bem pretinha. Essa aqui é a muda antiga. Os patinhas dela. Mas eu acho que a feijão... Ela tá na pré-muda. Mostrou um pouquinho da feijão pra vocês. O feijão tá bem pretinha. E eu acho que ela vai fazer a muda. Logo, logo. Vou pôr ela aqui. Aqui tá a minha... Black Palma Boa May. Essa aqui. Aqui tá os escorpiões. A bundinha de uma... Estela tá aqui. Minha aranha camelo. Black Palma Amore. Aqui tá a minha Balfoury. Vamos trocar ela logo, logo de terrário, viu, pessoal? Fazer um vídeo trocando ela de terrário. Ela tá aqui, ó. Pôr ela num terrário que dê pra observar mais. Olha o tanto de teia que ela fez, ó. Dá nem pra abrir. Thanos tá aqui. Gente, tem uma notícia boa pra vocês. A Thanos tá em pré-muda aqui, ó. Os pilos começando a cair. Não é estresse, viu? Ela que tá em pré-muda mesmo. Vai ficar maior. Atualmente, minha tarantula mais bonita. Minha... Cromatopelma se abre pro Bensis adulta. Olha que coisa linda. E é isso aí. Vamos pegar os escorpiões aqui. Eu quero mostrar pra você o tamanzinho que eles estão. Já tem um aqui, ó. E aí, turma? Vamos abrir isso aqui e ver como que essa turma tá. Tá eles. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui, gente. A muda deles. Olha só. O exoesqueleto velho deles. Tem mais aqui, ó. Tá cheio, né? São 21. E vamos lá. Ó, mais um aqui. Olha que louco, cara. Eles estão crescendo bem rápido. E vamos achar eles aqui. Ó, tem um aqui, ó. Já estão bem pretinhos. E aí, turma? Vamos ver se não tem nenhum aqui. Não tem. Olha isso aqui. Olha como que esse cara tá gordinho. Meu Deus. Que lindo e lindo, hein? Vamos tirar esse aqui também. Vamos ver se não tem nenhum aqui dentro. Aí, ó. Que doido. Desce de um. E agora. Tira aqui. Vou pegar ele aqui assim. Desce. Vamos ver se não tem nenhum aqui. Não, não tem. Coloca aqui. Vamos tirar esse outro aqui. Olha só como que eles estão gordinhos. Vem cá. Desce. Desce. Desce doido. Filmar. Pegar eles. Fazer tudo ao mesmo tempo. É difícil, gente. Paciência aí. Desce. Falta um. Desce doido. Pega ele pelo rabo aqui, ó. Isso não machuca. Pronto. Vamos ver se não tem ninguém. Tá aí. A tropa aí, gente. Todo mundo aqui. Só que estranho. Parece que não tem 21 aqui. Só que estranho. Parece que não tem 21 aqui. Depois eu vou contar eles. Olha só. Olha como é que eles estão gordinhos. Esse aqui tá bem magro. Esse não tá comendo direito, não. Mas em compensação, olha esse aqui. Gente, que coisa. Olha a evolução que esses escorpiões tiveram. Meu Deus. Tão enormes. Cara, eu tô encucado com esse aqui, ó. Quão gordinho ele tá. É, rapaz. Tá bem gordinho, hein. Gente, olha o que tá passando na minha cabeça aqui. Eu acho que eles... Um comeu o outro. Não tem 21 escorpiões aqui. Quer ver? Vamos contar? Ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze com esse aqui. Gente, eles comeram uns aos outros. Cara, eu vou ter que separar eles. E foi o que aconteceu aqui. Eu não esperava por isso. Mas, infelizmente, aconteceu. Eu vou ter que separar eles aqui, ó. Um exemplo. Esses mais magrinhos. Ó, meu Deus. Aqui, aqui, gente. Ele tá mudando de pele nesse exato momento. Que legal, cara. Eu não tinha visto. Olha só. Meu Deus. Fui mexer no exato momento. Um dos momentos que um pode comer o outro é nesse momento de troca de pele. Ele tá vulnerável. Vem os irmãos e... Pum. Come ele. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 nove. Tem treze. Meu, perdi muitos escorpiões. Aqui nas lojas, todos eles são criados juntos. Mas, infelizmente, acontece. Vou trazer um vídeo separando eles. E tá aí, ó. Esse carinha tá aí trocando de pele. Ó, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Vai, irmãozinho Força, força, cara Força, você vai crescer Ó, mais um bem gordinho aqui, ó Provavelmente eu vou dizer que tá comendo seus irmãos, né, safado Olha como é que tá gordinho Eita Mas é isso aí, pessoal Eu vou pôr a toca deles aqui Já estressei bastante Vou pôr esse aqui, ó Deixar esse cara trocando de pele E nós perdemos Meu Deus Que triste Olha, eu não esperava por essa Perdi alguns escorpiões Eu vou trazer em um próximo vídeo A continuação desse vídeo Eu vou tirar um por um Vou contar a eles melhor Vou... Foi uma surpresa Assim como pra você e pra mim também Foi uma surpresa Não esperava Eu achei que eu ia encontrar os 21 ali E não encontrei Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou cavar Às vezes pode ter algum debaixo da terra Eu acredito mesmo Que um comeu ao outro Acontece, infelizmente É por isso que as tarântulas A grande... A grande... É, grande maioria 95% Vamos colocar aí Das tarântulas São criadas Separadas Porque uma come a outra Escorpião é muito comum Criá-los juntos Desde slings assim Mas pode acontecer Tanto é que ainda eu consigo contar 13 Mas pra não perder mais Eu vou separar eles Infelizmente aconteceu A gente... Infelizmente aconteceu E eu vou trazer um próximo vídeo Sobre alimentação Um vídeo só especial Sobre alimentação Então se você tem alguma dúvida Ou sugestão pra esse vídeo Deixa aí nos comentários Vou adorar ler e trazer Esse vídeo de alimentação E é isso Se você gostou Deixe seu like Me indica pra um amigo Ative as notificações aí Pra você estar recebendo Esse tipo de conteúdo Sempre E por hoje é só Obrigado por assistir E te vejo no próximo vídeo E valeu!